Nem só de ferro e fígado vive o cachorro com anemia. Há quatro nutrientes fundamentais para o cão anêmico e não apenas o ferro é importante. Nesse vídeo eu compartilho com você alimentos ricos nesses quatro nutrientes para você introduzir na alimentação do seu cachorro. Também te dou uma receita para você experimentar com o seu cachorro, que é relacionada realmente a cachorros com anemia, e dicas para você ajudar a restaurar o apetite do seu cachorro se ele estiver sem fome. Muito bem-vindo ao canal Dieta de Cão e aqui o seu cachorro é rei. Como você bem sabe, os conteúdos são voltados para a saúde e bem-estar do nosso cachorrinho. A anemia canina está diretamente relacionada a uma contagem baixa de glóbulos vermelhos no sangue. Por isso que a alimentação ajuda no sentido de recuperar a disposição, a energia, a vitalidade, a imunidade do nosso cachorro. As causas de anemia são muito variadas. Nem todas são relacionadas ao que o cachorro realmente come, mas mesmo assim a dieta tem um papel muito fundamental para um cachorro com anemia. Bom, e primeiro o nutriente deles é o ferro. Estima-se que os cães precisem de 1 miligrama de ferro para cada 12 gramas de alimento. Alimentos de alta qualidade são os mais recomendados, como fígado, carne de boi, salmão, atum, anchovas, sardinhas, feijões e mexilhão. São ricos em ferro. Você pode adicionar, como você pode ver, não só o fígado, né? Tem vários alimentos aqui. Pode ficar tranquilo que eu vou deixar a lista com os alimentos na descrição desse vídeo, para você depois poder copiar. E o segundo nutriente é a vitamina C. A vitamina C ajuda o animal a absorver corretamente o ferro, tá? Não só o nosso cachorro, mas para a gente também. Se você está com deficiência de ferro, toma um suco de laranja, come uma couve junto com um bife, que isso ajuda você a absorver melhor o ferro. Por isso também é uma boa ideia pensar em alimentos que contenham grandes quantidades. A luz solar também é outro fator que ajuda o animal a absorver a vitamina C também. Então, alguns alimentos são ricos em vitamina C. O pimentão amarelo, brócolis, couve-flor, espinafre, repolho cru, mamão e manga. As proteínas são o terceiro nutriente da nossa lista. Elas são extremamente benéficas para cães, principalmente para os cachorros anêmicos. Elas permitem que eles ganhem mais força e energia, ajudam a superar a doença com mais facilidade. Em alguns alimentos do nosso dia a dia, já contém proteína, mas vamos reforçar, mas alguns que têm muita proteína. O frango, os ovos, os peixes pequenos como carapau e cavalinha são excelentes fontes de proteína também. O quarto nutriente são as vitaminas do complexo B. Esse é um outro suplemento nutricional muito útil para cães na recuperação da anemia, porque mantém a saúde do sistema nervoso e fortalecem também o sistema imunológico. Muitos dos alimentos que eu já mencionei já contém as vitaminas do complexo B. Vamos então reforçar mais alguns. Fígado de boi, fígado de frango, espinafre, iogurte natural, salmão, frango, aveia, cenoura, beterraba, arroz, principalmente arroz branco, melancia, lentilha, banana. Tem vários outros alimentos, é claro, citei apenas alguns, mas eu estou lembrando novamente, eu vou deixar a lista com todos os alimentos ricos nesses nutrientes que eu estou falando nesse vídeo abaixo aqui na descrição, então você não precisa se preocupar. Depois só você ir lá para copiar, tá bom? Agora então eu vou dar a receita que eu estou prometendo desde o início, a receita que é direcionada para cachorro com anemia, porque eles têm realmente dificuldade de se alimentar, né? Muitas vezes eles ficam sem apetite, essa receitinha vai ajudar o seu cachorro a ter mais vontade de comer, certo? Então vamos lá aos ingredientes. 200 gramas de arroz branco, um pimentão amarelo, um ovo, 200 gramas de salmão e uma batata doce. Então vamos lá, como que você prepara, né? Coloque uma panela com água sobre o fogão e adicione o fio de azeite, opcional, se você quiser não precisa colocar azeite, tá? Então quando a água ferver, junte o arroz, que demora cerca de 20 minutos para cozinhar. Enquanto isso, corte os outros ingredientes em pedaços adequados ao tamanho do seu cachorro, se você quiser pode triturar tudo ou pode oferecer em pedaços pequenos, tá? Vai no seu critério. Quando faltarem 10 minutos para o arroz cozinhar, acrescente os outros ingredientes, pimenta, ovo, salmão e batata doce, ovo com casca e tudo, por isso que é legal que o ovo seja caipira, ovo orgânico. Então quando terminar de cozinhar, simplesmente remova o arroz e todos os ingredientes e deixe repousar até que se chegue em temperatura ambiente. Esmague o ovo, incluindo casca, e misture bem todos os ingredientes, tá? Use a quantidade adequada ao tamanho do seu cachorro. Não precisa dessa porção toda de uma vez, até porque se ele está sem apetite, ele de repente vai ter dificuldade de comer muito. Então experimente botar porção pequenininhas para ele voltar a ter vontade de comer. As dicas que eu menciono aqui nesse vídeo são sempre para você estar em paralelo, em conjunto com a sua consulta ao veterinário, certo? Porque o cachorro anêmico, ele requer cuidados específicos, né? Então você precisa sim levar ao veterinário. Essas dicas apenas ajudam ele a restaurar o seu apetite e a se alimentar melhor enquanto está em recuperação. Até porque a anemia, ela é sintoma de alguma coisa, né? Ela não é uma doença em si, então por isso que a gente precisa sempre estar em contato com o veterinário para ter o diagnóstico correto, certo? Então além dessa receita que eu dei anteriormente, você pode também adicionar caldos, alimentação do seu cachorro, caldo de frango, né? Que é muito saudável, muito fortalecedor. Caldo de ossos. Eu tenho um vídeo aqui que eu dou receita de sopas, depois você pode acessar aqui, tá? Vou deixar o card aqui em cima, aí você depois se interessar, pode olhar ali, tá? Tem receitas de sopa para cachorro. Então as sopas são interessantes porque tem muita vitamina, as minerais, as proteínas, tudo no caldo, né? Mesmo se o cachorro não quiser alimentação sólida, o caldo cheiroso vai dar uma alegrada no apetite dele, com certeza. E as frutas também são muito importantes porque também vão manter essa reposição hídrica em dia, certo? Então melancia, melão, laranja, certo? Tudo que tem bastante água, você pode oferecer para o seu cachorro sempre com cuidado porque as frutas também tem alto teor de açúcar, né? Se você quiser saber mais sobre alimentação natural, se aprofundar, certo? Alimentação natural segura, feita, desenvolvida realmente por um especialista em veterinária, em alimentação natural para cachorro. Eu deixo o link aqui abaixo desse vídeo, tá? Você pode dar uma olhada sem compromisso. Muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo vídeo.